Olá, boa noite. Hoje vou mostrar como funciona aqui a minha máquina de vacuum forming ou termoformadora, como queiram chamar. Bem, essencialmente são quatro componentes principais. A própria termoformadora, a caixa, tem a moldura onde a chapa de ABS, de polistireno ou de outro plástico vai ser colocada, o molde da peça que vocês queiram replicar e obviamente o aspirador. Além disso tem o forno também, pode ser um forno elétrico, um forno a gás, enfim. Bem, dando o detalhe aqui da caixa. É uma caixa de madeira, deve ter uns 5 cm de altura interna. Entre as madeiras coloquei silicone para evitar qualquer fuga do ar. O topo ele é furado com uma broca de 3 a 5 mm. Todo o entorno aqui do topo ele tem tiras de câmeras de ar de pneu para também deixar todo o esquema mais mais estanque. Tem aqui a entrada do ar, onde vai entrar o cano do aspirador. A moldura é uma moldura de madeira, bem simples, tem 3 dobradiças. A parte interna é toda revestida de silicone de alta temperatura. Também para que o plástico fique bem fechado aqui, bem estanque, não haja fogadar. Tem furos. Toda ela é apertada com parafuso. Enfim, o funcionamento é muito simples. Vocês vão ter a chapa de ABS ou pó de estireno. Ela vai ser cortada e colocada aqui dentro. tudo fechado com os parafusos, bem lacrado. A moldura ela vai no forno. Vai ficar no forno, não sei o tempo exato, mas até atingir em uns 160, 170 graus Celsius. Outra técnica usada para saber a temperatura ideal. Eu posso falar por experiência própria. Basicamente quando a peça ela atinge, ela fica côncava, não é? Ela vai derretendo. Ela vai ficar côncava, côncava e vai atingir em uns 7 cm de profundidade. Quando estiver nesse ponto, geralmente ela está pronta para ser termoformada. Depois disso, vocês vão pegar o molde. O molde vai estar aqui em cima, bem no centro da caixa. O aspirador já vai, está ligado e conectado aqui. Aí vai tirar a peça do forno o mais rápido possível, não gastar muito tempo entre o forno e ela ser colocada aqui em cima. Até para não arrefecer, ela vai ser colocada bem centrada, bem vedada, não deixar escaparar aqui pelas extremidades, pelas bordas. Enfim, a posse é só dar alguns apertos aqui em cima dos detalhes da peça, se a peça tiver detalhes. E automaticamente ela vai ser sugada pelo vácuo contra o molde e vai ganhar a forma do molde. E é isso assim, o processo é bem simples. Geralmente a gente tem alguns erros aí. Eu, por exemplo, até fazer a primeira peça, eu devo ter gasto umas 10 chapas de poliastirena até sair uma peça relativamente perfeita. Aqui um exemplo, uma peça que eu fiz, que foi uma capa para uma bobina de um detetor de metais, ela usou exatamente esse molde aqui. Não ficou perfeita porque o meu molde também não é muito perfeito, mas, enfim, deu para o gasto. E é isso, basicamente é isso. Tem um short, um vídeo que eu vou deixar aí na descrição com o processo que eu fiz. É um vídeo rápido, mas vocês vão poder ver como funciona essa parte desde tirar do forno até ser colocada aqui até obtermos a peça final. E é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like aí e se inscreve no canal.